Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botinhão, esqueci de compartilhar a tela, é isso? É isso? Share? Aê, vocês vão estar vendo a tela daqui a pouquinho. Naí, deu som ali. Ok, vamos ver se vocês estão vendo a tela já. Ah, estão, estão. Legal. Vamos tirar isso daqui, isso daqui, aí, vamos lá. Que pancada aqui, aqui, nesse gráfico aqui, que pancada, né, gente? Abrimos com gap, viemos descendo, o S&P também deu uma escorregada, chegou a recuperar. Aí, o S&P deu uma recuperada, a gente até tentou ir junto, foi por volta de meio-dia, isso, por volta de meio-dia. Até tentamos ir junto, mas quando chegou aqui nas médias de 15, não foi. Vamos ver, vamos ver. Ah, olha aqui o IFNC também, né? Deu uma bela escorregada. E o dólar, por sua vez, lá em cima. Vamos ver. Gráfico a gráfico. Vamos começar pela Vale hoje? Lembrando que eu estou vendo o gráfico de diário 60, 15 e 5. Por que eu tenho o diário 60, 15 e 5? O diário 60 eu uso para tempos maiores, para swing trade. Tempos menores, esses dois, eu uso 15 e 5. Para day trade, eu gosto de fazer trades usando gráficos de 5. A entrada pelos 5, a entrada pelos 15. Tem gente que usa 1, 3, 30 minutos. Cada um escolhe aquele que gosta, os que eu gosto. Acho que eu que acostumei, 15 e 5. E o 1, para mim, é muito agitado. Mas vamos lá. Começamos pela Vale hoje. O que a gente está procurando aqui? Oi, Yara, está por aí, menina? Que bom, achou, né? Agora está fácil. Legal. O Milton também aparecendo. Beleza, Milton? Boa tarde. Então, gente, o que eu estou vendo aqui na Vale, e também, lembrando, eu sei que eu já repeti isso, mas é bom dizer, não estou aqui para dizer se é compra, se é venda. Eu quero é ver se o zig-zag está para cima ou se o zig-zag está para baixo. O que a gente chama de tendência de alta, tendência de baixa. Se tiver tendência de alta, eu posso estar maluco, mas eu penso em compras. Se tiver tendência de baixa, eu penso em vendas. Não sei se você sabe, tem, às vezes, tem gente nova, que a gente pode ganhar quando o mercado sobe e também quando o mercado desce. Botinhão, dá para ganhar na queda? Dá, e muita gente não sabe disso. Muito. Dentro da Bolsa, tem muita gente que não sabe. Imagina fora, né? Então, para mim, subiu. Opa, esse risco ficou horrível, né? Vamos fazer mais bonitinho aqui. Calma, Botinhão, faz direito. E chegamos até a região das médias aqui. Botinhão, mas você está vendo tendência de alta, tendência de baixa? Não, eu estou vendo um puxão aqui. Eu não consigo dizer que isso aqui tem um zig-zag para cima. Então, eu vou dizer que teve um puxão e desceu um pouquinho. O que eu comentei com vocês, que pela essa puxada toda, eu gostaria que descesse um pouco mais, né? Por quê? Porque se eu fosse pensar em comprar, vou ter uma tal, em média, tudo. É, mas uma que eu não estou vendo tendência, e outra que eu, se eu for comprar com esse negócio de puxada, se eu não gosto, eu gosto de, se é para comprar, eu quero pagar mais barato. Se é para vender, eu quero vender mais caro. Então, eu não consigo ver para mim que sou, não estou dizendo para você comprar, para você vender. Eu só gosto de pegar um bom negócio. O que é um bom negócio para mim? Está na região que eu quero, está na tendência que eu quero. O estoque vai ser menor do que o meu alvo. Eu quero tudo. Se eu escolher o dinheiro é meu, escolho onde eu vou entrar, eu quero o melhor ponto. E aqui, para mim, não é o melhor ponto. Botinho, você fala que não é o melhor ponto, de repente, essas linhas aqui seguram, isso aqui vai lá para os 500 reais, pode? Lógico que pode. Eu não sei o futuro, não. Eu só sei que, para mim, eu, meu dinheirinho, eu gosto de pegar o melhor, a melhor posição, que, para mim, seja melhor. Aí, vocês também façam, ou de vocês. No gráfico de 60, eu acho, porque eu não sei nada. Eu acho que ele veio aqui e desceu. Opa, que eu apaguei a linha sem querer. Cliquei com o botão errado. Então, ele veio até as médias, desceu. Ele veio até aqui, que tem a região de médias. Olha, Botinhão, tinha aqui antigos, onde era suporte, pode virar resistência junto com média. Aí, desceu. Botinhão, mas você vai repetir isso de novo? É, vamos repetir que isso é bom. É bom, é bom, gente. É um jeito que eu gosto de olhar o mercado. Então, eu vou repetir ele para vocês, se vocês acharem que não é legal. É simples, simples, simples. É o que eu gosto, é assim, né? E, para mim, isso aqui no 60 ainda é descida. Botinhão, mas se eu vejo mais uma subida, que eu estou mais interessado em subida na Vale, eu acho que isso aqui está mais com cara de subida do que descida. E o de 60 está descendo. O que você acha? Eu gostaria que os dois estivessem na mesma direção. Se tivesse um zigue-zague no 60, eu ia ficar um pouco mais contente. Mas, Botinhão, quem vai ganhar? É o 60 que vai descer? Ou é o diário que vai subir? Não sei, não sei, não sei. Mas entenderam aqui, né? Então, estamos só procurando ver. Botinhão, eu acho que aqui é uma boa para eu comprar. Ok? Botinhão, eu acho que aqui é uma boa para eu vender. Ok? Botinhão, eu acho que aqui não vou fazer nada. Ah, beleza. Tá? Então, vê aí o que é um bom negócio para vocês. Eu só acho que... O 60 que eu gosto de entrar para comprar da vendida é o meu ponto que eu uso para as minhas entradas. Então, para mim, ele está descendo. E eu gosto de região de média. Ainda mais quando tem média com antigos fundos assim. A tendência de baixo, a média de negativo, mais apontados para baixo. Eu acho interessante. E eu faço parcial antes de fundo. Por que você faz parcial antes de fundo, Botinhão? Por que você faz antes? Porque um fundo é um suporte. Então, o mercado chegou aqui e falou. Menos que isso não, 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 menos que isso não. Menos que isso não. Então, várias vezes ele falou. Menos que isso não. Aí subiu. Aí ele voltou aqui e falou de novo. Menos que isso não. Podia ter descido, sim. Mas eu vejo uma região aqui que o mercado falou tantas vezes para mim. Falou como assim. Não é meu colega que falou. É só eu vejo pelo gráfico. Antes de ter um engraçadinho falar. Ah, ele conversa com o mercado? Não, não. Então, eu vi que aqui o mercado, por algum motivo, falou. Olha, aqui não. O que eu faço? Eu costumo sair, então, com a minha parcial antes desse ponto. Eu gosto de fazer enfiar alguma coisa no bolso. E ver se o pessoal que entra no rompimento, na hora que rompeu, vai ter gente que fala. Olha, vamos entrar porque rompeu. Só que daí eu já entrei. Eu gosto de ter entrado bem antes. Já ter colocado alguma coisa no bolso. E se romper, eu estou mais feliz. É só isso. É uma tecnicazinha que eu uso. Nem sempre dá certo. Não é para você fazer igual. Você é que decide o que você faz. No gráfico de 15, vamos traçar aqui. Bem complicadinho. Olha, foi aqui para cima. Olha, eu não sei o que eu traço aqui. Está difícil aqui. Não sei. Eu não sei o que fazer aqui. Vou pegar esse final aqui. Olha, eu acho que está mais para baixo. Vendo que as médias ainda estão cruzadas para baixo. Eu acho que isso aqui tem mais cara de descida do que subida para mim. Mas eu acho que está um pouco complicado. Mas eu acho que vou... Está vendo? Se está complicado assim. Botinho, vamos entrar no negócio que está complicado? Não. Eu vou procurar um que descomplica. Então, aqui, eu não sei o que fazer no gráfico de 15. Eu acho que está mais para uma descida do que subida. Aliás, com a queda que deu ao mercado hoje, onde é que está caindo a Vale? A Vale está caindo 1,13. Até que não é muito perto do que o mercado caiu, né? Ah, ela solta resultado agora no final da tarde, hein? Cuidado. 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 E olha aqui no gráfico de 5. Até ele ganhou uma força aqui. Está fazendo um pivô de baixo. Mas até com essa descida e a Vale se segurando, fez um pivôzinho de baixo aqui. Mas, caramba, a Vale. Está forte, hein? Está forte aqui a subida. Mesmo com tantos problemas que ela está enfrentando, o mercado fez ela subir. Ah, não, não. Está bom, está bom. Então, é isso aí que eu estou vendo no mercado. Vamos falar tudo ao contrário. Petro 4. Estamos de trás para frente. A Petro tinha essa região de médias. Ela hoje caiu. E até que não caiu tanto quanto é que ela está caindo. Não, 4,50 é bastante, é bastante. O mercado desceu para caramba. Pessoal, se vocês forem fazer qualquer tipo de entrada em qualquer ativo, mesmo se a tendência está de alta, não sei o que lá, mas se o mercado cair, se o mercado americano ajudar na queda, né? Cair também. Aí não adianta. Poxa, mas a tendência que eu entrei lá na CCR, RO3, na AZNN45. A tendência era tão bonita de alta. É o mercado, pessoal. Então, é legal você conciliar o que você vai entrar com o índice, tá? O índice ou o índice futuro. O índice futuro começou a descer ou o índice começou a descer? Ah, não. Desculpa, mas aí o mercado inteiro vem para baixo. Bom, eu acho que ainda é subida. Deixou um candle feio aqui, mas eu ainda estou vendo mais subida do que descida na Petro. no gráfico de 60. Ela desceu, tem essa toquezinha aqui, veio aqui para cima e aqui desceu. Oh, meu Deus do céu! Aí. E aí desceu. Ok? Então, eu acho que tem... MACD ganhou força, chegou a romper nas médias, eu não estou vendo topos e fundos ascendentes no gráfico de 60 para eu dizer. Olha, é uma subida. E ainda tem gente que vai dizer que isso aqui nem é um topo. Se fizer isso aqui, aí fica pior ainda. Então, está difícil aí. Está difícil porque eu não estou vendo tendência, né? No gráfico de 15. Da mesma forma que ontem, ela não bateu nas médias para uma descida, hoje deu um toquezinho nas médias só para uma descida. Então, ela subiu com tanta força e hoje... Que pena! Está fechando o gapzinho aqui embaixo e está deixando outro gapzinho aqui. No gráfico de 5, eu acho que ela vem na descida. Até tentou manter aqui, perdeu. Eu não sei se eu vou contar isso aqui como um topo, eu acho que não, vou contar isso aqui como uma descida só. O que eu gostaria? Eu gostaria que ela tentasse subir e viesse até as médias junto com antigos fundos. Ah, Batião, onde era fundo, onde era o suporte, pode virar resistência junto com média. Você acha as regiões, pontos para você olhar, para ter mais atenção? Eu acho. Mas isso é garantia de alguma coisa? Você está falando para eu comprar, para eu vender? Não. Eu estou falando que são regiões que eu gosto de ficar olhando. O que você vai fazer? Vocês querem comprar, querem vender? É quem tem decidido são vocês. Ok? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui, a gente vai seguindo. Ah, todos os acharam, né, Yara? Legal. O Luiz está por aqui? Fala, tudo bem? Yara, não consigo falar agora, Yara. Estou ao vivo, não sei. É, Yara, não consigo falar agora, Yara. Fala, Bati, beleza? Miguel, Matheus, Milton, sem imagem. Já apareceu a imagem aí, né, Milton? Só você que está. Eu peço só que vocês estão vendo a imagem aí, está certinho, né? Não está aparecendo o gráfico? Ah, rapaz, 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 rapaz. Ainda bem que vocês me avisaram. Agora está? Eu coloquei na outra tela. Vamos puxar essa tela para cá, então. Ah, Botinhão, Cabeção. Ah, Botinhão. Agora está? Bom, invertemos as telas aqui, coloca mais de um monitor, já fica meio atrapalhado, né? Tudo bem, vamos lá. A gente já é perto da Vale, coisa que eu tinha falado era da Vale, mas a gente faz isso aqui. É ruim que para o pessoal do Investing, eu também escrevo para a Investing, né? Para a DVFN. A Investing, geralmente, se eu faço esse tipo de erro, a Investing vai cortar o meu vídeo. Eu sei. A Investing não vai querer que eu faça um outro. Mas vou ficar, então, hoje sem colocar o vídeo na Investing. Eu acho que eles não vão... Eles gostam do vídeo certinho, com o português, tudo certinho. Eles são... É legal isso, né? Então, eu acho que hoje esse vídeo não vai para a Investing, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos falar, então, agora que vocês têm imagem. E aí, esse vídeo não vai... Aliás, acho que eu não vou publicar nesse vídeo em lugar nenhum hoje. Estou meio cansado hoje. Hoje tem show do Kiss. Então, já que eu não vou publicar, vamos fazer bagunça nesse vídeo mesmo, né? Hoje eu vou para o show do Kiss. Vai ser legal para caramba. Coisa de velho. Coisa de velho. Agora sim, Luiz. Boa tarde, Matheus. O Milton está sem imagem, agora já está, né? Boa tarde, está aparecendo o gráfico. Boa tarde, não está se vindo do gráfico. Agora está, né? Agora está. Vamos lá. Boa tarde, Oneida está por aqui também. O Milton. Outro dia, esse outro repetiu tudo de novo. Eu estou com duas telas, eu não sei por que. Eu achei que fiz a coisa certa. Mas tudo bem, Milton. Mas é a vida, é a vida. Boa tarde, Bruno. Aí quem chegou atrasado, deu certinho, está vendo? Boa tarde, Botinho. Boa tarde, pessoal. Beleza? O André está por aqui também. Boa tarde. Opa, que agora o gráfico pulou aqui tudo. Então, vamos começar de novo. E eu não vou publicar na Investing e nem na DVFN, nem nos lugares onde eu participo. O vídeo vai ficar só para nós mesmo. Então, vamos fazer bagunça hoje. O Adelmo está por aqui. O Neida. O Marcos Lima não está aparecendo imagem. Agora já está, né, Marcos? Olá, Botinho. Olá. Agora está. Agora está. Agora está. Agora está. Não está aparecendo gráfico. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Não vai lá para o ADVFN, não vai para o Portal do Trader, não vai para o canal Botinhão do YouTube. Ah, lá vai ficar. Então, vamos fazer bagunça. Vamos olhar isso aqui direito, com mais calma. Vamos começar do índice. Vamos fazer tudo bonitinho aqui. Vamos ver como é que está esse índice. O índice está desabando. Estão vendo agora, né? Aê, rapaz. Vamos lá com o índice. Agora com mais calma. Então, já que esse vídeo não vai, nós temos aqui um suporte. A gente falou tanto, subiu, desceu. Nem vou contar essa subidinha aqui, ó. Nem vou contar. Para o gráfico diário, nem vou contar. Vou dizer ainda que tem rompimento de fundo com rompimento de fundo, tá? Então, está nem sem tendência. Eu vou tirar tudo isso e me dizer que é sem tendência. Para o gráfico diário, eu vou dizer sim. Eu não estou vendo topos de fundos ascendentes ou descendentes. No gráfico de 60, ele teve essa batida. Eu queria que subisse um pouco mais aqui, mas não subiu. E desceu. Aí o que a gente comentou aqui. Eu gostaria muito que ele voltasse até a região das médias. Botelho, você não vai comentar de novo que tinha... Aqui tem um média e aqui você tem antigo fundo. Onde era fundo, onde era suporte, pode virar resistência. Não vai falar isso de novo, né? Pelo amor de Deus. Você já está falando demais isso. É, não vou falar. Mas tinha aqui, então, um suporte que poderia virar resistência junto com o média. Ele acabou voltando por obra da natureza. Voltou e aqui ele tomou choque e desceu. Então, eu vou fazer aqui o desenho para ficar bonitinho aqui. Para mim, está mais ou menos desse jeito aqui. Está descendo, com médias apontadas para baixo. Até ele chegou a ganhar força aqui do MACD. Que foi essa subida, né? Essa subida aqui ajudou aquele dia. E hoje teve umas ajudinhas também. O MACD deu uma forcinha legal. Deu uma ajudinha que eu gostei. Mas, para mim, ele vem descendo. Então, até... Falamos do vídeo de ontem, o tema do vídeo de ontem foi... Subiu. Tinha dado essa subidinha. Mas, já é tendência de alta? Então, falado no vídeo de ontem, que não. Para mim, não era, né? Que tinha topos de fundo descendentes. Ele estava só fazendo um pullback. E aí, desceu. No gráfico de 15, ele vinha acima das médias. Estava tão bonitinho. Aí, hoje, ele abriu. Desceu. Tentou subir. Bateu aqui nessas linhas simpáticas. E desceu de novo. O que eu gostaria é que ele voltasse às linhas simpáticas. Olha, eu botei a mesma coisa aqui, ó. A gente comentou aqui. Pode acontecer aqui? Pode. Eu não sei se vai. Pode. O que você gosta de ver? Você gosta de olhar MACD. Eu gosto de olhar as médias. Aqui, então... Aqui, o MACD começou a ficar positivo. E puxou o S&P. E eu achei que ele pudesse voltar até as médias. Não façam isso. É muito arriscado. É que estava caindo muito e tudo começou. Bom, vários que eu estava olhando na tela. O S&P. O IFNC. Começaram com o MACD ganhando força. E o dólar com o MACD perdendo força. Eu acabei fazendo coisas que eu não costumo fazer. Que é pegar isso aqui. Não sei se devia comentar. Mas já que esse vídeo mesmo é de bagunça. Vou falar que eu fiz isso aqui. Mostrei para vocês lá. Mas podia dar errado. Lógico. Era contra a tendência. Mas foi legal. Só que foi muito bom no dia, aliás. Aí ele começou a subir. E chegou até aqui os 15. Então é sempre bom quando você olhar os 5 aqui. Olha, eu tinha um 5. Fez pivô de alta. E tem gente que gosta de entrar aqui, né? No rompimento. Olha, eu tinha que fazer pivô de alta. E foi. E aí, olha. O de 15, onde está passando. Só podia não segurar, gente. Eu não sei se vai segurar. Não vai segurar. Mas daí a festa aqui acabou. E acabou legal, né? Acabou numa pancada. Até tem toda essa subidinha. Se você quiser contar essa subidinha aqui. Ou não. E está lá embaixo. O que eu gostaria que acontecesse? Já que esse vídeo é um vídeo de bate-papo mesmo. Não vai para a DPFN. Não vai para lugar nenhum. Eu gostaria que o MACD do 5, pelo menos, Começasse a ganhar força aqui. Está bem lá embaixo. Eu sei que está bem lá embaixo. Mas se você tentar adiminhar o fundo. Olha, vamos comprar aí no 360. Bom, quem tentou comprar aqui porque achou que era o fundo aqui, 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 aqui. Não deu certo. Aqui pode dar. Eu gostaria que ele voltasse até a média. Ou aqui, ou aqui. Sim, eu gostaria que ele voltasse. Mas eu não sei onde vai ser o fundo. Então, eu vou esperar algum sinal. Eu vou esperar o MACD melhorar. Eu vou esperar essas médias começarem a virar para cima. Eu vou ter que esperar um pouco. Ah, Boutinho, mas se eu entrar aqui, olha. E seja o que Deus quiser. Bom, nesse horário eu já não entro mais. Eu não faço coisa nenhuma. Mas você que sabe, né? Vocês é que decidem. Eu estou vendo gente com essa descida aqui, olha. E nós vemos descendo. E o cara está falando para mim que está comprando, 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 comprando. Ele falou que vai fazer preço médio. Eu não sei como é que ele está. Não sei como é que a pessoa está. Está dizendo que acredita na subida. Eu, sim, sim. Eu também gostaria. Mas é coisa de torcedor, né? Eu gostaria que subisse. Eu gostaria. Eu só prefiro ver sinais. Eu prefiro ver alguma coisa mostrando que o mercado começou a ganhar força. Do jeito que está, eu não consigo ver o mercado ganhando força. Eu não estou vendo isso. Mas, sim, uma hora isso aqui de repente dá certo. E aí eu vou ouvir um monte de gente gritando. Agora tem gente falando se vai chegar nos 55 mil. Se vai chegar nos 60 mil. Cara, por que caiu, acabou o mundo? O Brasil faliu? Não, gente. Não é assim também, não. Pode acontecer? É lógico que pode. Mas as projeções, quando é para subir, o cara projeta 150, 200 mil. Quando é para descer, projeta 50 mil. Não sei de onde é que tira essas coisas aí. Boa sorte, né? Quem consegue fazer esses cálculos aí, que eu não consigo. Eu que eu acho que está descendo, a gente vai... Vou pensar em venda, se está subindo, vou pensar em compra. Quem comprou aqui nos 300, que achou que agora ia ser, ainda não foi. Ainda não foi. Mas quem sabe vai ser. Já tem 200 pontos que já não foi. 200, acho que estava 360. Bom, não está dando. Então, tentar adivinhar fundo, eu acho que é um pouco difícil. E vai ter negro, que se vier aqui, vai falar. Não falei! Ei, eu adoro esse pessoal do não falei. Não falei! Ei, pode, pode. Eu acho que pode acontecer. E eu espero que venha. Eu só não consigo achar o ponto que é para comprar. Se vocês... E vai... Se eu tiver um motivo, eu vou precisar de um motivo. Aí cada um vai ter o seu. Os meus não estão aparentes. Eu não vejo pelos meus setups. Tem gente que vai usar aí banda de bowling, LFR. Vai usar algum indicador que tente medir esse fundo. Ou vai usar o chutômetro mesmo. Olha, Botinhão. Não era nos 360. Mas aqui, 120. Ah, é aqui, Botinhão. Aqui é compra. 120 é compra. Será? Então, vai tentando. Mas que a tendência é de baixo, é de baixa, é. Então, lá. Estava no 120. Já está 105. 90. Então, assim... Já foi lá. Bom, está 130. Então, eu não... Eu acho que a tendência está de baixa ainda. Falei para caramba. Nesse aqui, não vamos para lugar. Não vou publicar mesmo nos canais que eu tenho coluna. Então, vamos falar. A Vale. Já tinha falado dela, mas a gente fala de novo. Subiu, deu uma escorregada aqui. No gráfico de 60. Eu acho que tem esse desenho aqui. E ela tem aqui. Ah, Botinhão. Você não vai falar de novo? Não. Não. De novo, não. Que antigos, onde era suporte, pode virar resistência, junto com região de média. Você acha esse ponto interessante? Não vou comentar. Não vou, porque já é exagero. E aí, você gosta de fazer uma parcial antes do fundo, porque você não sabe se o fundo vai segurar. E todo fundo é um suporte. Nesse caso da Vale, bateu aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Oito vezes bateu ali e não passou. Não. Eu não sou bobo. Antes de chegar ali, eu quero fazer uma parcial. Porque vai que não passa e ainda não passou. Então, tem mais oito, nove, dez, onze. Onze batidas aqui. Se você quiser contar essa aqui ou não quiser contar, vamos deixar só essas onze. Teve onze vezes que bateu lá e com o mercado caindo do jeito que caiu e não perdeu. Ah, Botinhão, mas tem gente que gosta de entrar aqui. Vai querer entrar nesse rompimento. Boa sorte. Boa sorte, né? Boa sorte. E boa sorte. Mas, por enquanto, eu sei que ainda, para mim, 60 é de baixa aqui. Se eu fosse pensar em entrada, né? Eu gosto dessa região aqui. Mas, é, cada um escolhe uma região. E aí, se romper o fundo, eu ia agradecer muito o pessoal do rompimento, porque eu já teria feito uma parcial. Eu gosto de fazer parcial antes desses pontos. Mas, cada um, cada um. No gráfico de 15, como a gente já tinha falado, eu acho que isso aqui está mais para uma descida, ó. E aqui, eu falei que não sei. Eu acho que isso aqui está mais para uma descida do que para uma subida, mas está complicado. E aí, se eu vejo um gráfico que está complicado, eu vou para outro que descomplique. O de 5 fez um pivôzinho de baixa agora. Mas, ele vinha em uma alta, ó. Agora, fez um pivôzinho de baixa. Então, está complicado aqui o gráfico da Vale para Day Trade. Eu, quando eu vejo o gráfico que está complicado para mim, eu prefiro procurar outra coisa. Ok? Agora, ficou fácil o da Vale. A Petro. Petro, já falamos? Já, né? Não, Petro, eu tinha falado, mas estava ainda sem gráfico, né? A Petro, tem aqui a região das médias, que eu acho interessante. Você fez um quinduzinho vermelho. E ela caiu 4 pontos alguma coisa. Que pena, o mercado cedeu. E eu comentei com vocês que, às vezes, vocês entram em algum ativo, sempre olhem como é que está o índice também. Ok? Porque, se o mercado cair, o seu ativo lá... Mas, eu entrei na CCR, ZNVT lá e estava subindo, a tendência era linda. Aí, o mercado desceu e desceu tudo junto. É, eu sei. Infelizmente. Como? Bom, infelizmente acontece. Então, eu acho que aqui eu ainda estou vendo. Isso aqui mais para uma subida do que para uma descida. No gráfico de 60, ele desceu, veio, subiu, ganhou força ontem. A gente comentou, né? Falei, poxa, Beto, pessoal, a Petro ganhou força no gráfico de 60, né? Só eu não estou vendo topos e fundos descendentes. Eu gostaria que ela desse uma descida. De repente, até fechasse esse gap. E agora, o que eu gostaria... Tomara que isso aconteça. Uma subida amanhã, que está muito para baixo o mercado. Tomara que o Paulo Guedes, agora, estava falando até há pouco. Consiga alguma coisa de bom. E ela faça pivô de alta. Que ainda não tem. No 60. Eu sei que aqui ela ganhou força. Se a gente fizer aqui uma união dos pontos... Eu vou usar esse topinho aqui, tá? Eu não estou vendo topos e fundos ascendentes. Que é zigue-zague para cima, né? Se ela romper aqui, eu vou dizer que tem. Bom, então... É o que a gente comentou ontem, né? Falou assim, se eu colocaria o meu dinheiro aqui nesse topo... Então, só ver aí o que vocês acham. No gráfico de 15. Ela ontem não bateu nas médias. Que subida forte! Ela nem bateu nas médias. Hoje, ela deu um toquezinho. Quase que ela não bate também, mas na parte de baixo, né? Deu esse toque, esse único toquezinho nas médias. Foi esse aqui. São pontos que eu acho legal estudar. Por isso que estou falando das médias. No gráfico de 5. Ela vem descendo. E aí, está descendo ainda. Botinho, você gostaria aqui que você tenha antigos suportes? Junto com média. Se gostaria que ela voltasse aqui, gostaria. Gostaria. Ela vai voltar, Botinho? Aí, você vai comprar? Não, 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 não. Eu gostaria que acontecesse isso, né? Eu acharia que caiu muito. Se for para vender nesse fundo... Aliás, ela fechou aqui, né? Agora que eu vi. Tem um risquinho ali. Ela fechou lá no fundão. No 27 e 34. Está aqui, ó. Nem tinha visto. Vamos vender aqui? Não, eu não gosto de comprar em topo. Eu não gosto de vender em fundo. Então, não. Eu não vou vender nesse fundo. E também não vou comprar no topo. Não comprei no... Não compraria no topo. Segue e fala o dólar, né? E a gente acaba a nossa cruzada aqui. O dólar... Ah, dólar. Bom. Não vou mais comentar aqui. Já comentei tanto essa parte aqui de trás. Esse ponto aqui que eu já cansei. Gostaria que ele descesse... Aliás, eu queria que ele afundasse, né? Mas ele está lá em cima. No gráfico diário ainda está subindo. Se eu fosse... Não vou comprar dólar. Mas se eu fosse pensar em comprar dólar, não ia ser aqui em cima que eu ia comprar. Mas eu vou ter... De repente ele pode ir para os 4, 50, 5, 10... Ah, pode onde ele quiser. Eu só... Não, para mim, não é um bom ponto. No gráfico de 60, ele... Vamos completar aqui. Essa lacuna aqui subiu. Desceu. Ele veio até antigo topo. Ah, não. De novo? Não, né? Não. E junto com média. Ele desceu aqui e subiu de novo. Botinhão, você vê isso como uma tendência de baixo ou uma tendência de alta? Olha, eu sou amador, mas eu acho que tem mais uma tendência de alta. Botinhão, você gostaria que ela descesse? E aqui o topo está muito no alto. Não gostaria que ela descesse só até aqui. Eu queria que ele descesse até aqui, ou de repente, até fechar esse gap. Eu queria que afundasse, né? Mas eu... Nesta região, eu gostaria que amanhã ele descesse. Eu acharia que seria normal se eu visse isso. Vai ser anormal se isso aqui subir sem fazer uma descida. Isso, para mim, não é o que eu estou acostumado a ver. Pode? É lógico que pode. Mas não é o que eu estou acostumado a ver. Ainda tem uma linhazinha aqui ontem de um... Acho que a gente comentou isso aqui no final do dia. Acho por isso que está aqui, né? E rompeu. Então, a gente estava esperando esse rompimento, onde ele fechou ontem. O MACD começou a ficar positivo. Médios apontaram para cima. Só não achei que ia fazer isso. Quem começou a ver uma tendência de alta aqui no gráfico de 15 e ficou de um dia para o outro, deve ter pulado de alegria. Mas está aqui. Tem subida nos 15. Tem subida no diário, nos 60, nos 15 e nos 5. Até ele ganhou um pouco de força. Quando o MACD ia aqui, eu falei para vocês no começo do vídeo, que eu estava vendo o MACD, do índice, do dólar e do IFNC. E o dólar tinha... O MACD tinha ficado vermelho. E do índice, o S&P e do IFNC tinham ficado positivos. Eu até fiz uma comprinha lá no fundo e foi legal. Mas foi... Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas voltando aqui... Olha, eu vou tentar traçar mais ou menos. Não sei se aqui tem um fundo. O fundo traça sim. Bateu aqui, subiu. E eu gostaria que ele voltasse aqui. Botinha, você não vai falar aqui antigos. Onde era fundo junto com o médio, o topo junto com o médio, o topo junto com o médio. Você não vai falar isso de novo. Não vou, prometo que eu não vou. Mas eu gostaria então que ele voltasse aqui para eu pensar o que eu ia fazer da vida. Não sei o que eu faria. Mas eu ia pensar, ia calcular onde se valeria... Ia começar meus estudos. Se valeria a pena por causa de... Qual que é o stop? Qual que seria o meu alvo? Se valeria a pena entrar? Mas a região que eu gosto de começar meus estudos são a região das médias. Aqui ele chegou a bater... Não foi. Não sei se alguém teria feito uma parcial aqui. Eu gosto de fazer parcial antes do fundo. Isso já comentei para vocês. Mas ele não foi e subiu. Aí não sei se quer contar isso aqui. Ou esse aqui como um toque. Subiu, ou esse aqui como um toque. Subiu. Eu gostaria que tecesse. Eu acharia interessante. Porque comprar aqui no topo, eu não vou. Não gosto. Não é o que eu gosto de fazer. Falamos de tudo? Falamos. Agora vamos ver se tem alguma questão aqui. O Argento dizendo que foi doideira hoje. Que queda, né, Argento? Realmente. Manda bronca. Está falado. O André, agora sim. O André, o que aconteceu foi o... O KISS no índice. O André aqui, o índice caiu mil pontos em dez minutos. Sim, você caiu? Pá, caramba, né? Yara, desculpa aí, bote. Liguei para avisar. Obrigado, Yara. É que eu estava vivo. Todo mundo viu você chamando. Mas não tem problema. E esse vídeo também não vai. Eu não vou postar ele nos outros canais. E não vou fazer outro, não. Eu estou cansado. Não vou fazer outro, não. E minha esposa comprou aqui entre nós. Comprou um armário aqui. E ele vem todo desmontado. Tive que parar algumas partes da tarde. Ainda bem que a bolsa estava mesmo sem dar... E ficar com um olho aqui e outro ali, né? E montar esse treco aqui me deu uma canseira desgraçada. Eu ia descansar. Para que o dólar está... Para que esse dólar está subindo? Olha, dizem, né? Ou pelo menos eu costumo ver que o índice cai e o dólar sobe. Isso não é uma matemática perfeita. Não é uma relação perfeita. Mas geralmente é o que a gente percebe. Que eles trabalham geralmente em sentidos opostos do índice. O pessoal sai do índice e vai para o dólar. Ou sai do dólar e vai para o índice. É o que geralmente eu percebo, Wilson. Boa tarde, Hildo. Deus que vergonha. Desculpa. Não, Yara. Sem problema. E não esquenta a cabeça que esse vídeo não vai para nenhum lugar, Yara. Então, obrigado por ter me avisado, tá? Mas não esquenta a cabeça. Até seria legal se você entrasse ao vivo comigo. Eu acho que ia ser muito... Ia ser um prazer ter você falando comigo. Só me ajudem. Eu, quando coloco alguém para falar junto comigo... Ou eu tenho algum aluno ao vivo, o som dele não sai. Alguma coisa que o Windows... Eu não sei. Se alguém puder me ajudar, por que quando eu estou ao vivo no YouTube e alguém... Eu estou falando com o Face ou pelo Skype com alguém, o som dessa pessoa não sai no meu vídeo. Se alguém souber, eu vou ficar muito agradecido. Se puder me falar, tá? É, eu acho que também não viram, Yara. Porque eu estava na tela errada, né? Então, eu acho que também eles nem perceberam, tá? Eu estava compartilhando a outra tela. Não, Yara, que é isso. Obrigado. Eu que agradeço ter ligado. Eu que te agradeço. Pessoal, alguma coisa que vocês queiram ver, alguma coisa que vocês queiram comentar. Esse vídeo também já não vai mesmo para... Eu não vou fazer outro. Eu não vou abrir agora e fazer outro, não. Vai ficar assim lá na... Tem nos canais principais que eu tenho. Eu não vou colocar. Então, vamos só ver. Vamos pegar aqui nessa outra tela. Vamos ver a agenda para amanhã. Agora eu estou tranquilo. Agora não vai mesmo para esses canais. Geralmente eu corro e tal, né? Ah, então, estou tranquilo agora. Vamos ver o que nós temos para amanhã. Ó, às nove e meia, fique esperto. O famoso fique esperto. Eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque não tem mais... Para a DVFN e lá o pessoal do Investing, que eu prezo muito, eu procuro assim, falar mais bonitinho e tal, né? Escrever. Ah, então eu vou falar com vocês na boa. Fique esperto. Eu posso falar agora, fique esperto, não tem problema. Fique esperto com o PIB às nove e meia. Às nove e meia também tem coisa, mas deixa eu ver. Às onze, vendas pendentes. Às quatorze, índice de evolução do Caged. Então está pegando. Às nove e meia, às onze, às quatorze e às dez e meia, a abertura do mercado americano, né? Daqui a pouco sai a Vale, vem aqui em lucros, vai sair resultado da Vale, já saiu ou vai sair? Vai sair, aqui ó, uma aluninha aqui, ó, após o fechamento de mercado. Então, tem resultado da Vale para sair. Onde é que eu vejo que tem o resultado da Vale? Vamos mais dicas. Vocês são dicas. Vocês são dicas. Vocês são dicas. Vocês são dicas. Dicas, dicas, dicas. Pessoal, tenham. Tenham, por favor, o YouTube. Duas coisas que eu acho legal vocês terem. Vamos, vocês são dicas aqui. O YouTube, coisa nenhuma. O Twitter. Olha como a informação chega rápido para a gente. A informação vai chegando. Eu não perco tempo. Eu venho aqui, ó, e vou ver se para a Fecha em queda com mais de três por cento e meia apreensão. Olha que legal. A informação vai chegando para mim. Eu não vou atrás dela. Antes eu perdia tempo olhando nos sites para ficar por dentro do que está acontecendo. não é para você treinar a notícia, mas é para você ficar sabendo o que um Guedes está falando, que aconteceu tal coisa, olha, cuidado, tal hora. E outra coisa, participem de alguma sala de chat. Eu gosto do portal. Na realidade, eu gosto do portal, mas eu fico mais aqui no carteiro do investidor. Por quê? Porque tem um tal de Túlio e um tal de Felipe aqui que são dois caras muito legais. A gente tem muito carinhos por eles. E qual que é a vantagem? Que quando você está aqui, ou mesmo no portal, que é esse outro link aqui, o portal do trader, eles dividiram as salas agora, alguém fala, ó, cuidado que vai sair indicador. O Botinhão costuma vir aqui e colocar alguma imagem. Eu estou evitando de colocar algumas porque me pediram para evitar algumas que eu não posso comentar também, mas quem manda lá são eles, eu não posso, eu só obedeço, né? Quem sou eu para... Eu não mando nada. Algumas, assim, de indicadores, tudo, pediram para que eu não colocasse, mas eu sou uma pessoa que pode, eu sou moderador, eu sou um dos que podem colocar figuras lá. Então, aqui, alguém vai acabar... Qual é essa sala de chat, ou qualquer outra, tá? É que esses daqui é que eu gosto, eu estou sempre lá. Alguém pode te avisar, ó, o Guedes está falando, ó, alguém escorregou, ó, aconteceu tal coisa, o Temer foi preso. Então, você está por dentro da posição, você está na comunidade conversando de mercado. Eu acho importante você, Twitter, e se possível, você participar de alguma sala de chat para ficar por dentro do mercado, ok? Você não sair, entrar assim, de bobeira, bem na hora que o Guedes está falando. E aí o Guedes está falando, e se o mercado gostasse, isso aqui podia reventar para cima, né? Olha, cinco novos tweets. Eu não fui olhar os tweets, eles chegaram. Eu clico aqui, Senado também vota orçamento impositivo. Olha que bacana chegando para a gente. Guedes faz críticas ao PSL, diz que o governo enfrenta a si mesmo no Congresso. O governo parece que não... Está pisando um pouco na bola consigo mesmo, né? O maior inimigo do governo parece ser ele mesmo. E olha que bacana. Então, vai chegando informação, apareceu uma bolinha ali em cima, você clica em página inicial, tem coisa nova. Quem que o Botinhão segue? Se vocês quiserem ver quem que eu sigo, vocês vêm aqui em seguindo, e você fala, olha, o Botinhão, ele segue aqui o Jair Bolsonaro, o Felipe Moura. Ah, ele não quer mais seguir o Felipe Moura. Pronto, não estou seguindo mais. Ah, ele quer seguir sim, o Botinhão quer. Vem aqui, pronto, estou seguindo. Simples assim, a hora que essa pessoa, ou essas pessoas, ou essas empresas publicarem alguma coisa, eu recebo a informação. Não é legal isso? Eu não tenho que ficar indo atrás. Eu recebo a informação. Sessão dicas. Sessão dicas. Tenham na tela de vocês, como eu tenho aqui na minha, sessão dicas, sessão dicas, já que esse vídeo não vai mesmo para a DVFN, não vai para a Investor, não vai ter papo. procurem olhar e olha a queda que está dando índice, está lá nos 90 mil. Lembra? Olha, um bom ponto é nos 300? Sei lá, onde é que nem sei onde é que estava os 300? Está aqui, olha. Não foi, né? Era nos 120? Não foi, né? Ainda não foi. Olha, quem está procurando achar o fundo aí, ainda está procurando. não está fácil achar o fundo, não. Agora, alguém vai dizer, não falei? Sim, vai ter o não falei. O que eu queria dizer aqui para vocês era, assim, aqui embaixo tem o S&P, o S&P futuro. O S&P futuro, você sempre olha ele de manhã, para que é isso? Para que eu vou olhar ele de manhã? Que bobeira! Ele está aberto durante a noite. O S&P está funcionando durante a noite? Está. Então, a noite aqui, desde as três horas da manhã, ele começou a cair. Quando começou o dia, eu já sabia que estava caindo os Estados Unidos, eu também sabia Europa. Botinhão, tem o S&P, se ele trabalhou à noite, você sabe se ele está caindo, está subindo. E o S&P, é um dos drivers da nossa Bolsa, não é? Botinhão, mas eu não tenho o S&P. Tem algum lugar que eu posso ver o S&P de graça? Em tempo real? Vocês sabem, eu quero que eu comente, onde que vê o S&P real de graça? Deixa eu ver aqui. Índice nos venda, 90 e 800. 90, 500. É, André. Falo com você, 450, 440. É, rapaz. Então, comprar no chute é um pouco perigoso. Vocês querem saber onde é que eu posso ter o S&P futuro em tempo real e de graça? Se vocês quiserem, me fala o que eu mostro. Se não, você fala, botinhão, já cansei, já, né? Boa tarde, botinhão. Esta tarde eu bati meu recorde no mini índice. Muito bom, Fábio. Fiz uma venda nos 92,700, às 16,15 e comprei a 17,10 por 91,260. Show de bola. Caiu muito rápido. Está caindo ainda, Fábio. A galera do Rompimento ajudou. Temos que agradecer. E aí, agora, o pessoal que fica... Será que esse vídeo não vai mesmo para a DVF, não sei o que lá. Pessoal do Rompimento, não me leve a mão. Tem cara que está entrando e falando, mas, tinhão, você está falando do pessoal do Rompimento. Não, eu acho... Não posso criticar. Cada um tem o seu setup e me ajuda quando entra no Rompimento. Quando entra o Rompimento e eu já estou comprado e vendido, brincadeiras à parte, isso me ajuda. Eu quero relembrar. Falar, olha, você sabia que tem um topo lá, tem um fundo, você não quer entrar? Então, eu relembro o pessoal do Rompimento e me ajuda. É, Botinhão, mas você fala isso, mas você já entrou, você já fez parcial. Ah, sim, vou fazer o quê? Tenho culpa? Então, o cara reclama comigo. Ah, Botinhão, mas... Pô, você está brincando com o pessoal do Rompimento? Ah, não, eu estou querendo ajudar vocês e a mim. Vou fazer o quê? E pode xingar, não tem problema. Vou fazer o quê? É, ou entram... Não costumo entrar em Rompimento. Até expliquei para vocês por quê. Então, a Oneida aqui. Viu uma pessoa lá implicando com as suas imagens. Ah, Oneida, é... Não entendi nada. Você sempre coloca e não é indicação. Não, eu só coloco os estudos que a gente faz. Mas, o Túlio mesmo falou. Ah, sim, sim. Tem gente que, olha... Você tenta ajudar. Você vê que é engraçado. Você quer ajudar, mas tem gente que tem um espírito assim que eu vou te contar. Mas tudo bem. Dólar querendo chegar a R$ 4. Infelizmente, eu queria que afundasse, mas está assim. Sim, onde? Então, o Felipe quer saber. Sim, o Felipe quer saber. O Lúcio quer saber. Sim, onde? O S&P de graça. O Felipe quer saber. O Lúcio quer saber. A Ana Rita. Sim, sim, sim. Onde? Então, eu vou mostrar para vocês o caminho das pedras. Vou te chamar de graça. Isso? Ah, você está brincando. Vamos lá. Como? 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 Você vem aqui, olha... Na Investing. Está o caminho das pedras para você. Entra em qualquer gráfico. Vamos pegar até do começo. É lógico que depois você coloca isso nos favoritos, fica mais fácil, né? Petro 4, por exemplo. Qualquer gráfico. Depois você põe nos favoritos, não vai fazer essa volta. Vou só mostrar para vocês como é que faz. Entramos aqui em qualquer gráfico. Tem aqui, olha... Gráfico técnico. Clique aí. Gráfico técnico. Mostrou o gráfico técnico da Petro. Mas, Botinhão, não é isso que você falou, né? Calma, calma, T. Calma, T. Calma, T. Ah, Botinhão, mas esse gráfico é horrível. É isso. Calma. Maximiza ele. Ah, Botinhão, eu maximizei. Bom, já está melhor. Agora. Agora vem o Tcham. Eu vou até download aqui. Olha aqui, olha. Eu já deixei um monte de gráfico pronto. Botinhão, dá para você deixar as visualizações já prontas? Dá. É só você se inscrever aqui na Investing. Ah, mas é que isso é de graça? É de graça. E eu posso deixar que as coisas já prontas, por exemplo, vou pegar aqui, tem do S&P, FI, que eu gosto, do Lucas, que foi aluno do meu, visão americana, externos, eu não lembro qual. Vamos pegar um aqui, Fê. Peguei um aqui. Botinhão, dá para dividir em quatro. O S&P está aqui. Ah, todos os S&P. Eu tenho no diário, 60, 15, 5. Ah, que legal. Esse aqui é um que eu fiz assim, eu troco o ativo e os tempos permanecem. Então, esse aqui é igual o que eu uso no meu gráfico. Botinhão, isso aqui é em tempo real ou é sempre futuro? É em tempo real. De grátis, de grátis. E eu posso colocar MACD, médias, do jeito que eu quiser? Pode, pode. Olha o desenho aqui, igualzinho. E se eu colocar a Vale aí, Botinhão? A Vale, já não. Aqui tem delay. Eu ia até colocar aqui, Market Closet, fechou. Então, os ativos brasileiros têm um delay. Mas, Botinhão, e o S&P, os outros? Aqui, se for gráficos americanos, eles são todos ao vivo. Eu acho que o índice Bovespa, ele dá o tempo real também, vamos colocar aqui no gráfico 5. Esse aqui eu fiz o oposto. Eu troco o ativo. Não, como é que é? Bom, eu escolho se eu quero que troque o tempo ou só troque o ativo. Eu venho aqui, eu escolho quantas telas eu quero. Um, dois, três, e eu falo os mesmos, eu quero que linka o símbolo, eu quero que linka o tempo, eu quero que sincroniza. Então, tem aqui algumas coisinhas de grátis. Vamos ver aqui, passar para o gráfico. Bom, está aqui. Deixa eu ver uma outra visualização mais bonita aqui. Visual americana. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui eu coloquei com um fundinho aqui diferente. Olha que bacana, gente. Em tempo real de grátis. É lógico, se você coloca isso aqui depois nos favoritos, fica mais fácil você chegar neles. você tem o S&P, o índice do dólar, petróleo, o que mais? O índice Dow Jones, Ibovespa, índice futuro. Não sei por que eu fiz essa visualização aqui, mas como é de graça, eu fiz um monte. Você vem aqui, você pode criar outras, pode deletar alguma que você não quer, vem no xizinho e fala, não gostei uma dessa aqui, isso aqui eu não quero mais. Como é que está meus FIs? Deixa eu ver. Não, porque eu não sei se aqui tem marcado alguma coisa dos valores que eu comprei. melhor não, melhor não, mas eu gosto de FI, acho que não tem não, acho que nesse aqui não tem nada marcado não. Meus FIs, não, não tem nada marcado. Joia, tem umas linhas, mas são só linhas de alerta que eu posso deletá-las. Olha que bonitinho, bom, calma, 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 aí. Você gosta de FI nas médias? Eu gosto. Gosto, 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 gosto. Vamos passar aqui para o gráfico, está no diário. Ah, tem os precinhos que eu peguei aqui, não era para ter aparecido aqui, mas já foi também. Já foi, já foi, já foi. Então, vocês façam a festa aí, ó. Aí, a S&P 500. Ok? Gostaram aqui, onde é que você acha o S&P 500? Na faixa, S&P futuro, né? Na faixa online, e pode ser um S&P comum também, mas é que o S&P comum só abre às 10h30. O futuro já fica aberto durante a noite, então essa é a sessão dicas. Então, o S&P fica aberto durante a noite. É legal vocês também olharem durante a noite, quando começar, ver aqui o mundo, olha o mundo, o que é o mundo? É saber como fecharam a Ásia, como está a Europa. Você, isso quer dizer que a gente vai seguir a mesma o que aconteceu com eles? Não, mas eu quero é saber se não tem uma grande queda, alguma coisa horrível tenha acontecido, então eu gosto de dar uma olhada aqui. Se quiser também dar uma olhada no minério de ferro, no porto de Dailan, alguma coisa parecida. Tem uma queda de 0,0, está agora com queda de 0,08, vamos colocar aqui no gráfico de 60, que é o que eu gosto, e ele está de lado aqui, né? O interessante é que eles usam MACD também nesse gráfico, e eles usam média também, não é interessante isso? Eles usam média e MACD, é a mesma coisa que eu faço, e eles fazem também. Só uma dica aqui, que os candles vermelhos são positivos e os verdes são negativos, tá? Vermelho, tem outro. Eu só achei que isso aqui era 60, porque tem um 60 aqui, mas eu não sei qual que é a diária, 5, então, ah, dá para maximizar aqui também, mas eu só vejo essas coisas, o que está escrito aqui do lado, não tenho a mínima ideia, mas é fácil de ver esses pontos. Legal, pessoal, vocês são dicas para vocês aí, agradecidos? Certo, Felipe. Que povo louco de trocar as cores, é, eu fui para lá, fui para a China, e as chinesas estavam casando, tirando fotos de casamento, em monumentos chineses lá, e elas estavam todas de vermelho ou de preto, eu falei, uau, o que é isso aí? Bom, interessante, né? Todas de vermelho, bacana. Ah, mais dicas, mais dicas, acho que isso aí está bom, Vamos para a gente bater papo aí. Pessoal, algum ativo que vocês queiram conversar? Deixa eu ver aqui como é que está, vou fechar isso aqui, que não precisa mais. Aqui o nosso índice, então, quem pensou em comprar lá nos 300, nos 100, nos 200, que achou que era uma boa, até agora, não foi uma boa. Passar para o gráfico 5 aqui. O gráfico 5, eu gostaria que esse MacDenton começasse a ganhar força, deve ter que ser amanhã, né? O ruim é que amanhã só falta ele abrir já aqui nessas médias. Tá feito. Certo, pessoal? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela, vocês deixarem eu entrar na vida de vocês, na casa de vocês, no lar de vocês, ou, esse pedacinho da vida de vocês, vocês têm me ouvido, para mim, isso é muito importante. E a gente se fala amanhã. Bote, não acho o link para abrir esse gráfico interativo no Investing. Vou mostrar para você de novo, Luiz, vou puxar a sua orelha. Aqui, vai no Investing, link interativo, puxar a sua orelha, link interativo. Vem aqui e põe qualquer ativo. Link interativo ou você está falando qualquer ativo? Ah, brincadeira. Petro4, por exemplo, você vem aqui, Petro4. Então, qualquer ativo, coloca algum ativo na tela aí, que ele vai te mostrar o gráfico. Aí, você vem aqui em gráfico técnico. Aqui, gráfico técnico, aqui, aqui, tá vendo? Cliquei, cliquei, aqui, gráfico técnico. Vai abrir o gráfico técnico e eu vou maximizá-lo. Tchadã! Vai aparecer aqui. Maximizei. Aí, agora, cabe a você colocar aqui o ativo, né? O S30, se não me engano, é o... Ah, mas eu prefiro o Candle. Tá bom. Eu prefiro colocar aqui o MacD. Onde que eu ponho ativo, não sei o que lá? E dá para colocar linha e dá para escrever e dá para trocar a cor. Dá para você fazer um monte de coisa. E dá para eu gravar. Ixi, eu fiz bagunça. aqui, dá para gravar? Dá para colocar duas telas? Uma em cima e uma embaixo? Não, eu queria quatro. Dá para colocar quatro telas? Acho que dá. Ah, mas eu quero que sincroniza os... os... os intervalos. Se eu colocar um dia, todos eles vão ter que ficar num dia. Vamos pegar, vou colocar vale aqui. Dá para mudar. Então, aqui está no dia, está no dia. Se eu colocar um... um minuto, todos têm que estar no minuto. Ah, porque eu sincronizei o tempo, o intervalo de tempo. E se eu quiser sincronizar o símbolo? Vamos, sincronizar o símbolo. Agora, se eu colocar aqui, vale, o Petro vai... Todos vão aparecer Petro. Eu sincronizei o símbolo. Quando ele quiser. Um pouquinho. Vai? Não quer? Não quer, não quer. Eu escrevi errado. Ou o cabeçudinho aqui escreve errado. 7 e 4. Ah, eu escrevi errado. Olha lá, mudou todos. Por que mudou todos? Porque eu sincronizei o símbolo e sincronizei o intervalo. Ah, mas eu não quero sincronizar o símbolo, não quero sincronizar. Eu não gosto desse cross chart aqui. Quero que essa barrinha aqui, eu não gosto. Track time in all charts. Eu não lembro o que é esse track time in all charts. Time, eu não lembro o que é time. Mas é só se dar uma fuçadinha aí, se você estiver em português, melhor ainda. Beleza. Que povo louco de trocar as cores. 5, 4 reais. Bote, não acho o link para esse gráfico. Achou agora, Luiz? Não é o link para o gráfico. Obrigado, Bote. Até amanhã. Até amanhã, Neida. Achou, né, Luiz? Beleza. Tadinho do índice. Mais de 4% de queda só hoje, é, Wilson? Uma coisa que foi feia, né? Vamos falar. Tá agora melhorando um pouquinho aqui, mas, dando uma segurada, mas, feio. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelos ensinamentos, pelas dicas, pelo papo. Eu que agradeço, Wilson. Eu agradeço vocês, que para mim é importante esse bate-papo com vocês. É gostoso, né? E hoje, vou entrar ao vivo, tá? Vou lá no show do Kiss. Coisa de doido, né? Vou lá fazer uma bagunça lá. Pegar o trem aqui, o trenzão, desce perto da estação lá, vai até o Madison School, e eu acho que é meio maluquice. É só música velha do Kiss. Os caras já estão velhos pra caramba. Mas vai ser engraçado. Vai me distrair um pouquinho a cabeça. Vai ser legal. Aí eu vou entrar ao vivo para mostrar para vocês lá, quem tiver, vocês vão ver aí que eu vou fazer bagunça. Como sempre, né? Eu adoro isso. Valeu, Márcio. Valeu, Ana. Have a good one. Have a good one. Aprender! É isso mesmo. Eles não falam aqui have a good day, né? Quem está acostumado, eles só falam have a good one. É, have a good one. Live de show? Eu sempre faço, Neida. Eu já fiz do Leonel Rich, do U2, do... quem mais? Aquela moça, Mariah Carey, que ela fez junto com o Leonel Rich, do Rod Stewart, só velho. Rod Stewart, daquela pequenininha que eu acho muito legal, assim, de Lauper, do... Depeche Mode. Então, tem shows aqui, desde que seja permitido. Aí eu entro mesmo para fazer uma bagunça, teve um colega meu, falou, meu, que legal, eu gosto. Depeche, tem um colega que é apaixonado pelo Depeche. Eu fico zoando, velho, calma, calma que esse negócio é apaixonado aí. E eu entrei por causa dele. Falei, cara, dá uma olhada aí, se você não curte Depeche? Ele falou, poxa, meu, me sinto como eu estivesse aí, estou super contente, obrigado e tal. Ele viu como se fosse, né, ao vivão. Foi legal. Então, se puder, se eles não me barrarem, né, às vezes eles falam, olha, não pode. Aí, não entro. Alguns shows não entram, falam, não pode, então não vou passar carão, né? Mas, em show, assim, abertão, cheio de gente, geralmente pode. Aí eu mostro para vocês. See you later, see you later, Oneida. Have a good one, pessoal, have a good one. E o índice, olha lá, R$450,00. Caramba. Chegou a R$4,00. Chegou, o dólar bateu R$4,00. Olha a puxada que ele deu, eu não tinha reparado. Nós estamos até agora falando, não, acho que pode chegar, acho que pode chegar. Estou aqui falando com vocês, dólar a R$4,00. Que coisa de, coisa de doido. Não vai descer, não, dólar? Você não vai descer, é, tem uns 40 pontos, não? Não sei se hoje, mas merecia descer até as médias, eu gostaria que descesse pelo menos até aqui, ó. Opa! Não sei se hoje ele aguenta, mas eu gostaria que ele viesse pelo menos aqui na região das médias, daí uns, dá uma boa descida, né? Vamos ver se amanhã ele consegue, tá muito lá em cima. Bom, pena, né? Pra quem queria ver descida, pra ver se algum parente meu viesse me visitar, eu acho que meus parentes, nenhum parente da minha família deve me visitar. Nenhum. Falou, não, não dá com esse dólar nesse valor aí, ninguém veio. Eu acho que não vão vir mesmo. Desse jeito, eu vou voltar pro Brasil e não vou conhecer aqui. Que pena. Os pontos de FIBO, mais as botimédias, bateram de novo. Que legal, Neida. Eu acho bacana quando vocês unem, assim, as coisas que eu faço, junto com o que você faz, né? Junto com o IFR, junto com qualquer coisa, ele fica até mais forte, né? Fala, mais forte assim, você vai tomar uma decisão, fala, poxa, ainda tem esses dois pontos juntos? Então, é legal se agregar, né? Muito 10, muito 10. Pessoal, vou ficando por aqui, então. Vejo os... Amanhã, amanhã. Não vê se eu acordar cedo amanhã, né? Mas tudo bem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Abração. Have a good one, pessoal. Have a good one. Eiga, tchau, tchau. Não dá para ir nem a pé. Aos poucos, a fibra... Ah, sim. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Apertando finalizar aqui. Tchau, gente.